Falhaço, decepção em cima de decepção Eita amor que dá cor de seu coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem só pros olhos Sou pra nada de responder Fazer o que? Correr atrás porque não te quero é burrice E no dia que eu sair de casa minha mãe Eu criei filha minha pra ser boiadeiro Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescorinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeiro Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescorinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender demais Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente Dona de mim mesmo É a boiadeira viver Falhaço Decepção em cima de decepção Eita amor que dá cor de seu coração Afeitei que era, 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 mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem só visualizou Nada de responder Fazer o que? Correr atrás porque não te quero é burrice O meu dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeiro Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescorinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeiro Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescorinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender demais Na volta desse mundo não vai ter frescorinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeiro Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescorinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Alô, Michele Castela Você fez o trabalho direitinho E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender Volume Música